se tranquila. Muito tranquila, eu tava lá de oito às dez da noite todos os dias. Que loucura. Nem isso eu já faço a... A vida toda. A long time ago. Eu não conheci você de outra maneira. Não, você já me conheceu, eu saindo da Habit 15 horas e correndo pra Double Sound pra pegar o estúdio 15h30 e até as 22h, 23h. Eu te conheci na Double Sound. É verdade. Lembra? Que memória maravilhosa essa. Urso da Casa Azul. Nossa senhora, Urso da Casa Azul, Marlene. Que trabalho lindo aquilo. Seu, né? Não sei se a gente consegue. Nosso. Nosso. Porque você tava começando, né, Claudinho? Tava, tava. E eu disse, ai, meu Deus, vou pegar esse rapaz que não sei quem é. É? Ai, meu Deus, já botou a mão na cabeça, meu Deus. Já, mas quando você abriu a boca, apesar de demorar nos primeiros nos primeiros meses, porque depois você ficou fera, eu adorava o seu trabalho. Digo, gente, que delícia que tá sendo. Que legal. E assim foi. Você já tinha feito um filme com... A gente tinha feito com a Disney, uma coisa assim, né? Cantando, que você canta muito bem, né? É, eu comecei cantando na dublagem. Ah, você é maravilhoso. Ah, obrigada, Marlene. Você sabe que eu sou sua fã. Você... É, e eu sou seu. Eu sou sua fã. De teatro e tudo mais. É, já foi me assistir. Várias vezes. Várias vezes, várias vezes, várias vezes. Estão sentindo falta de você no palco. É verdade. Eu também tô com uma falta de estar no palco. Mas ano que vem, eu acho que... Quem sabe, né? Porque esse ano tava complicado. Porque a gente trabalha na dublagem, fazendo novela. E agora acho que as coisas vão engrenar também, né? É. No ano que vem, né? Também, né? Esse ano já começou a ter umas produções legais de teatro. Mas ainda assim, durante os ensaios, né? Pessoal de máscara e tal. Agora que a coisa tá... Sim, sim. Agora que a coisa tá um pouco mais... Apesar de não ter passado, né, Cláudia? É. Mas tá... Já tá mais controlado. Tá mais tranquilo, porque quase todo mundo vacinado, né? É, exatamente. E tá aí, tá na cara, né? Quem se vacinou, toma as suas... Eu já tomei a quarta dose. Eu também tomei. Eu tive a segunda vez e não fez nada. Foi um narizinho entupido. Dublei como nunca com Covid. Dirigi mais ainda. E na primeira vez eu fiquei no mesmo hospital. Olha a diferença. Com vacina, sem vacina. Foi no hospital. Pois é, isso não foi ninguém que te falou. Você passou por isso. Eu passei por isso. Eu passei. Então, com a vacina foi realmente uma gripe. Que incrível, né? É. Então, todo mundo tem que tomar vacina. Que faz bem. Eu já quero a quinta. Aliás, lá nos Estados Unidos já estão dando a quinta. Já estão lá. Cristina me falou na quinta-feira. A minha supervisora, que mora em Los Angeles, ela disse, querida, tomei hoje a vacina. É assim que ela fala. Ela fala assim, ela é muito querida, adoro ela. É minha irmã, ela é minha irmã. Ela é minha irmã.